Tairairai Muito bom dia, bicho! A minha avó fuma! Logo de manhã! Pelos olhos? Os maços da S.G. Ventil! Já não existe, não é? Nem a minha avó existe quando mais a S.G. Ventil. Nada existe. Como é que tu estás esta manhã? Ótimo! Como é que sabes? Porque sei, falei comigo próprio. Antes de aqui chegar. Buenos dias! Buá-nos lá! Estamos em mistério. O que é esse que acha que faz a voz dos filhos americanos? Tem sempre essa voz incrível. É sempre a mesma pessoa. Eu acho que há sob o nome desse tipo. Há um núcleo. Claro, mas tem sempre os mesmos registros. A minha avó fuma de manhã. Matou um homem. Mas tu davas para fazer isso. Quando se passa para português fica assim. Mas tu davas bem para fazer essas coisas? Obrigado. Diz lá outra vez a minha avó fuma de manhã. A minha avó fuma logo pela manhã. Neste dia em 1993 morria em Petsugi. 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 Deve ser assim que se lê. Potsugi. Isto fica no estado de Nova Iorque. Já estiveste em Petsugi? Não. Já tiveste nascido os piores com certeza. Sim. Ia pagar. Ia pagar. E morria aos 87 anos o empresário. É assim que se diz mesmo para fazer. É empresário. Não é empresário. Sim. Pirotécnico Félix Grucci. Ou Felice Grucci. Pirotécnico disseste tu? Disse mesmo. Uau. E é por isso é que estamos a ouvir uma versão para a orquestra do Firework. De Katy Perry. De Katy Perry. É verdade. O nosso Félix ou Félix nasceu em 1905 em Belport. Mais um lugar muito giro do estado de Nova Iorque. Nasceu mal, morreu pior. Morreu pior. Mesmo. Mas o que interessa é o caminho entre uma coisa e outra. O que é que explode pela viagem. Tal e qual. Ele era descendente de italianos. Mais especificamente, não sei o nome de quem é que ele descendia. Angelo Lanzetta. Que era o bisavô dele e que emigrou do sul de Itália para a América. Estávamos no ano de 1870. Vais lá a Ferris, Ellis Island, Ellis... Estão lá os nomes. Estão lá isto tudo. É emocionante. É um dos sítios mais emocionantes. É muito. É mesmo muito. Ver os nomes desse país construído. O que se esquece frequentemente daqueles nomes que estão lá cravados. É verdade. E estes muitos italianos, claro. Ilandeses. E não só irlandeses. E alguns portugueses estão lá também. Tanta gente. Tanta gente que foi neste século XIX. E ele levava consigo, este Angelo, o negócio do fogo de artifício. Que era uma coisa que ele já fazia desde pequeno. Debaixo dos braços. Debaixo dos braços. Nada. Olha lá a formulazita dele. Tem lume. Ele vai se instalar em Long Island. Que também é uma zona de forte imigração. E a coisa vai correr bem. Ele volta a montar o seu negócio de fogo de artifício. Entretanto, vem a grande depressão. Já sabemos. Os anos 30. E o negócio quase foi por água abaixo. Entretanto, quando o nosso morto o herdou. Já tinha passado pelo filho. Era tio dele. O nosso morto vai herdá-lo. Aquilo não chegava sequer para pagar as contas. Porque, claro, tens períodos de crise económica. Gravíssima. Como aquela da grande depressão. E tu vais fazer o quê? Vais fazer fogo de artifício, Tiago. Pois. Quando nem sequer podes entrar num supermercado. Negócios que são completamente dispensáveis e este certamente é um logo à cabeça. É mesmo. Então aquilo andou mesmo maldável. Mas quer celebrar o quê? A vida. A precaria. Consegui comprar duas carcaças. Está, está. Que iravíssimo. Iravíssimo. E entretanto, o que é que o nosso morto fazia? Compunha o orçamento familiar. Era baterista. Tocava à noite. Ou seja, durante o dia estava a trabalhar no seu pequeno negócio de fogo de artifício. E à noite lá era baterista em várias bandas e clubes ali naquela zona. É a primeira vez que o ouço, em 34 anos de vida, que alguém foi para a música para ganhar dinheiro. Para ganhar dinheiro, exatamente. É a primeira vez, eu juro. Era para veres quão bom era o negócio de fogo de artifício. Só que o negócio vai prosperando. E prospera de uma maneira... Porquê? Bem, porque há alguma recuperação económica e depois porque ele era mesmo muito bom. E às vezes isso acontece. O negócio está péssimo para toda a gente naquela área, mas há sempre alguém que é tão bom. E coisa que foi corrente bem. Ele até inventa alguns métodos de segurança, que era um grande problema do fogo de artifício, não é? Nas conchas, que são usados até hoje. E vai se tornando um nome muito respeitado e muito requisitado, sobretudo para as comemorações do 4 de julho, que há espetáculos de fogo de artifício por toda a América. É arroba em tarde por todos os anos. Pai, é tão engraçado que estás a falar nisto. Porque dentro do meu imaginário, e com muita ignorância misturada aqui, imaginava que este cenário de pirotecnia tinha vindo de um cenário bélico. Era o contexto... Mas eu vou contar a história toda. Não, pá, tu és honrado. Porque ainda estamos só nos anos 60. Há uma grande crise outra vez na indústria do fogo de artifício. Só que isso acabou por ser um golpe de sorte para a nossa família Grucci, que tinha a sua fábrica. Grucci. Isto parece um nome de sapatos falsificados, não é? Tem aqui este Grucci também. Ou uma televisão também. É da Grucci. É da Grucci. É da Grucci. Só que, claro, às vezes acontecem estas oportunidades. Há uma crise grande no setor e fecha aquelas que não eram tão boas como as deles. E, portanto, ele ganha quase o monopólio. Isto tudo ainda no estado de Nova Iorque. Elas eram uma empresa muito conhecida no estado de Nova Iorque. Bem, que já é considerável, não é? Claro. Mas Nova Iorque todo, tens aquelas pessoas... Ah, a minha tia faz anos. Estou! Toma lá! E, entretanto, começa a crescer a história. Só que, como o Tiago estava ali a perguntar, na verdade, a história do fogo de artifício é bem mais antiga do que os anos 60 do século XX. Bem mais antiga mesmo. Nós temos registros de já existirem na China no século X. Sempre a mesma coisa. E sabemos que no século X, portanto, ali o ano 900, não é? Era uma parte muito importante de muitas celebrações e muitas festividades. E mesmo isso, antes disso, há cerca de dois mil anos, já se fazia uma espécie de fogo de artifício como? Mais sonoro. Pegava-se em canas de bambu. Ou seja, o princípio é o mesmo. Pegava-se em canas de bambu e atirava-se para o fogo. Aquilo faz lá uma... É sedar lá dentro e arruenta o bambu. Se está lá! Nunca ouvi-te a expressão arruenta o bambu? Sim, sim. Veio de ir. Sim, sim. E aquilo fazia assim... Pá, 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 pá. Pronto. E estava feita a festa. E estava feita a festa, claro. Agora... E veio de ir a expressão apanhar as canas. Apanhar as canas do bambu. Na altura era apanhar as canas do bambu. E, agora, era sobretudo um espetáculo claro de barulho. Servia para assustar os espíritos maus, não é? E também era muito usado em casamentos. Isto tudo ainda na China. Agora, para fazer os fogos de artifício como nós os conhecemos, é precisa uma outra invenção que demora os tais mil anos e que acontece, como eu disse há mil anos atrás. Falamos da pólvora, claro. O primeiro explosivo a ser criado pelos seres humanos é a pólvora. E foi inventado precisamente na China por volta do século IX. É verdade, do século IX. Portanto, os anos de 800. Isto durante a dinastia Tang. Que é uma dinastia que, se lembram, dá para fazer mais de 50 copos de sumo de laranja. Exatamente. Juntas água. Eu adorava o morango. O tanque de morango? O tanque de morango é vida. Será que provocava cancros diferentes do tanque de laranja? Sim, sim, sim. Diferente. Mais lento. Porque tinha muitos... Era só 40 aqui. O que é que um gás faz com ele? E a água desidratada. Cheira, se bem-te a água, o que é que se faz com ele? É ótimo. Água seca. Agora, reza a lenda que foi por acaso, não é? Que é o que nós dizemos sempre, que nós achamos sempre que os antepassados eram dos outros dados mentais. E as invenções eram sempre por acaso, não é? Claro, já sabemos. Diz-se que foi um alquimista chinês que estava a fazer experiências à procura de uma fórmula para a vida eterna, que é o que fazem os alquimistas. A coisa correu mal, arruentou-lhe a cozinha de turma. E ele tinha encontrado a pólvora. Tinha inventado a pólvora. A fórmula é simples. Combinar 75% de salitre, 15% de carvão e 10% de enxofre. Podem experimentar em casa. Mandam vir isto tudo na internet. Hoje em dia compra-se. Vou repetir até. Sobre para as crianças. Que querem. Vou até ter mais devagar. Ao universo da pólvora. Compra-se tudo na net. Sim, sim, sim. Passa-se a explicar. 75% de salitre. É que isto está tudo na net. Está tudo. De como diria o... Não é nada de novo. Há mil anos. O José Gomes Ferreira. 15% de carvão e 10% de enxofre. Enxofre é difícil. É difícil? Achas? Sim. Talvez não passe aí nos serviços portuais. Ponham menos. Ponham com outra coisa qualquer. Ponham açúcar. E aquilo rebenta logo. Rebenta. Zumba. É o enxofre que faz rebentar. Pois deve ser. Não sei, no trabalho de lá. Na China, a pólvora é considerada uma das quatro grandes invenções. Tem até um nome para este conceito das quatro grandes invenções. Que é o quê? São invenções que nasceram na China e que acabaram por mudar a história do mundo. A saber... E mudou mesmo. A pólvora mudou mesmo. Pois. A pólvora, como já dissemos, a bússola, a bússola, o papel e a imprensa. De facto, mudou imenso. Graças a Deus. Um grande beijinho para os chineses, se nos estiverem a ouvir. Agora, esta invenção vai-se espalhar rapidamente por toda a Ásia. A invenção da pólvora, não é? Era usada para efeitos militares, como nós imaginamos também. Pois. E como sabemos, aliás. E os efeitos que a sua aplicação... Sim, é verdade. Mas mudou a história militar. A forma de combate, não é? Claro. Mudou. Corpo a corpo, adiós, nunca mais. Praticamente acabou, sim. As pessoas agora estão muito desligadas. Já não há nada corpo a corpo. Sim. Primeiramente na Ásia, não é? Leva mais tempo a chegar à Europa. Mas também para entretenimento. Vai substituir as tais canas de bambu e depois põe-lhe uns pozinhos para dar uma luz mais brilhante. E esta invenção, na verdade todas as outras grandes quatro invenções dos chineses vão chegar à Europa pelas mãos dos comerciantes ou dos mercadores árabes durante mais ou menos o Renascimento. Não é logo. Não é imediante. Estas coisas existiam séculos lá na China e são os mercadores árabes que ao fazer as suas rotas comerciais começam a trazer estes produtos, estas invenções. Inovações. Estas inovações. Se quem quiser ouvir o episódio de ontem falámos muito destas coisas que chegavam até para Veneza nessas rotas comerciais e as coisas começaram a entrar no Renascimento cá. Nós sabemos que a Inglaterra foram usados pela primeira vez no casamento do rei Henrique VII e ele casou em 1486 e entra, entra em quem gosta mais de ler, o Shakespeare fala muito de fogo de artifício em várias das suas peças. Depois há histórias famosas de uma festa de um delfim de França onde morreu um imensa gente durante um espetáculo de pirotecnia. É verdade. Aconteceu. Há um fascínio, não é? É uma coisa enorme. Sim, sim. Se acompanha a todos. É verdade. Agora, só se vai tornar verdadeiramente popular na Europa lá pelo século XVII. Estás a ver? Sim, sim. Dezessete. Foi ontem. Foi ontem. E só no século XIX, com muitas outras descobertas químicas, é que a coisa começa a ganhar a forma como conhecemos hoje. Era uma coisa um bocadinho aborrecida antes do século XIX, porque era basicamente uma coisa que rebentava, fazia assim um clarão, sim, um clarão assim, Saturno, Saturno, Saturno. E com as descobertas de corantes químicos, de outros materiais químicos. As fortes, as estrelinhas, eu não sei, os corações. Está ali, claro. Os corações. Oh, meu Deus. Brilho, a intensidade, e começa a ganhar esta coisa espetacular. Depois, agora, é um assunto que nos traz também preocupações. As preocupações de segurança, claro. Muito, muito. É mesmo verdade. É perigoso, muito perigoso, manusear fogos de artifícios. E em muitos países, eu diria em quase todos os países europeus, não é permitido fazer fogo de artifício sem ser profissionais, não é? Sim. Depois, também, e cuidado para não levarem uma cana nos cornes. Pai, depois os bichinhos. Também lá vou falar disso, claro. Mas antes das preocupações de segurança, os incêndios que podem ser causados por fogos de artifícios. Também a poluição do ar por metais pesados. Isto não deve ser quase nada. Eu vou-vos dizer uma coisa e vocês vão estar aí desse lado alinhados comigo. A pessoa que lançava os foguetes nas festas da aldeia era sempre a figura mais embriagada daquela festa. Pois é, era tudo gravíssimo. Foi tudo horrível até agora. Sabes que em países como a Holanda e a Bélgica, onde se vendia muito, ainda assim é uma espécie de torpedos, ok? Eles faziam campanhas seríssimas na altura da passagem de ano, porque havia imensa gente que ficava mutilada todos os anos, não é? Que horror. Todos os anos. É mesmo gravíssimo. E depois, como o Tiago disse muito bem, as preocupações com os animais, os cães fogem, magoam-se, muitos morrem. Ataques cardíacos. Fogem, são atropelados, magoam-se contra avadações. Pássaros. Pássaros, sim. Há estudos muito interessantes sobre isso e tristes. As aves maiores, sobretudo há aves que abandonam os ninhos, há aves que ficam durante semanas, porque fazem esses estudos, com dificuldade em arranjar alimento, porque devem ficar tão doadas. Stress, claro. Sim, coitadinhos dos bichinhos. E tem havido muitas petições para que se restrinja, não necessariamente acabar, mas para que se restrinja o uso dos fogos. Agora, quanto à marca da família do nosso morto, a Grucci, como eu já disse, foi crescendo, até sendo uma das mais famosas de Nova Iorque. E podia ter ficado por ali, mas só que na geração seguinte, um dos filhos teve a ideia, que até teve bastante resistência dos parentes, estavam a jantar, principalmente italianos, não é? Sim, sim. Um dizia assim, ah, mas é, não é, qual era a ideia? É concorrer a um festival que existe em Monte Carlo, um festival de pirotecnia, e estávamos no ano de 1979. Havia muita gente que dizia assim, não damos nada, vamos lá agora, temos aqui um negócio tão bom em Nova Iorque. A verdade é que foram, ganharam, e hoje são famosos no mundo inteiro. Para quem conhece este meio. Este meio, claro. São responsáveis por shows em muitos países e muitas celebrações diferentes, da China ao Dubai. Eles foram responsáveis pelos fogos de todas as tomadas de posses presidenciais americanas, desde o Reagan, em 81 até hoje. Bons clientes esse aí. Bons clientes, bons clientes, sempre a pinhar. Parece a cena simbólica de voltar à China, serem agora os conhecedores da China. É engraçado, é engraçado mesmo. Mais de um milênio depois. É verdade, é verdade. E também nos Jogos Olímpicos fizeram os de Atlanta, fizeram assim uma data deles, e também inaugurações de grandes obras públicas e privadas. Hotéis aqui, hotéis aqui no outro, que fazem essas casinos. Sim, são as gruches. Portanto, procurem se precisarem comprar. Não, não, já há pessoas que apreciam, estão a olhar para os céus e a dizer, isto realmente é gruches. Isto é gruches. Isto é gruches. Isto é gruches, isto é bom. A China, no entanto, que é o lugar onde tudo começou muito bem, continua a ser o maior fabricante mundial de fogo, de artifício, mas não tem os recordes do mundo das maiores exibições. Essa vai para uma passagem de ano, em 2016, nas Filipinas, em que durante mais de uma hora, rebentaram mais de 800 mil fogos individuais. Estamos a falar de fogos individuais, claro. E hoje em dia já se fazem, claro, prezes armações, que fazem aquelas rodas assim. Automatismos e não sei o que. Sim, os da Gruchy, não estou aqui a ver. A marca. Fui só a ler. Sim. Não sou representante. É tudo computorizado. Quando não é, percebes, é tudo informatizado. Já não é acionado por pessoas. A pessoa toca no space do teclado. E aquilo vai... Sim, é verdade. Agora, aquele recorde que eu falei, em 2016, tinha destronado o anterior, que era de 2014, na Noruega, com meio milhão de fogos, ainda assim, incrível. E este, por sua vez, destronou-o de 2013, que está isto no nível de um livro do Guinness. Foi uma passagem de ano no Dubai, onde durante 40 minutos, rebentaram 400 mil fogos, que alinhados, mediam 13 quilómetros. Quem tinha sido os responsáveis por esta exibição? Adivinha lá? É Gruchy, pá. Isto é Gruchy. É sempre. Isto logo é Gruchy. A verdade é que esta invenção, com 2 mil anos, continua a fascinar pessoas de todo o mundo, não é? Está bem que é perigoso e que os animais ficam varados das suas cabeças. Mas eu acho que é impossível, ainda por cima tivemos a passagem de ano há tão poucos dias, não ficar com os olhinhos a brilhar quando a gente vê no céu o fogo de artifício. O Félix, ou Félix Gruchy, morreu faz hoje 31 anos.